Pra gente é um motivo de grande alegria, satisfação, poder participar desse projeto que eu tenho certeza que vai modificar a história de muitas famílias na nossa cidade ter o nosso nome estampado nesse caminhão é só satisfação pra nossa empresa nós vamos levar essa missão junto com toda a equipe, a todos os condomínios temos esse compromisso com vocês o que a gente puder ajudar em promover essa ideia, a gente vai estar com vocês a gente vai estar com vocês